Tinha algumas necessidades. Foram, na verdade, dois anos sabáticos, só estudando e aprimorando o idioma, e principalmente uma escola no que se diz voluntariado. Então, se eu já tinha esse ímpeto, se eu já tinha essa vontade, a maneira como o país desenvolvido olha para o voluntariado me fez também trazer de volta para o Brasil um olhar diferenciado. Ou seja, eu posso, sim, trabalhar na área social de uma maneira profissional, trazendo conceitos do corporativo, organização, gestão de projetos, só que na gestão de um projeto social grandioso. E acho que foi mais ou menos essa linha da trajetória. Que bom, porque você citou que você foi contar a história nos Estados Unidos, e eu ia até te perguntar as diferenças dos dois países nesta questão de voluntariado, mas você contou que é com mais potencial, com um olhar mais profissional também do que aqui. Aqui depende muito de ajuda, não é? Acho que é porque também é novo, não é? É muito difícil, mas não é muito maduro esse ponto comparado com os Estados Unidos. Eu acho que tem uma coisa, em alguns casos, que eu ainda consideraria amador, mas também tem muitos projetos sérios que dão perfeitamente para o cidadão se engajar. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Acho que os últimos anos têm melhorado muito. Tem uma coisa de conceito, aquela imagem negativa que criou-se da época das ONGs laranjas que falavam. Acho que isso também deu uma danificada na imagem dos projetos. E isso a gente paga o preço até hoje. Eu não sei o que é. Depois a gente conversa no paralelo. Mas eu acho que tem essa coisa da credibilidade. Da credibilidade, onde é que está indo o recurso. Ah, entendi. Basicamente isso. Então muitas pessoas ficam com um pouco de receio, pé atrás. O português deu uma queimada no filme, não é? Basicamente. E eu acho que o país desenvolvido tem essa coisa culturalmente falando. Então a avó já fazia, aí a mãe, aí vem o filho. E vai passando de geração para geração. E país que acredita na força do social. Mas eu tenho muita convicção que a gente está caminhando para isso. Cada vez mais. Justamente pelo lado profissional que o terceiro setor tem se situado.